Você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. A nova geração cresce no ritmo da internet. A magia do cinema chega à tela do computador. O governo estuda a regulamentação do comércio eletrônico. O Telebrasil TV está começando agora. Eles mal aprenderam a falar, mas já sabem navegar na internet como gente grande. Neste Dia da Criança, vamos saber como elas estão aprendendo a lidar com a nova economia. Das páginas dos livros para a telinha do computador. Os personagens infantis já não são só encontrados nos desenhos animados e contos de histórias. Eles ganharam vida e principalmente interatividade com o seu público preferido, as crianças. Antes mesmo de ler e escrever, elas já estão utilizando computadores para jogos e brincadeiras na internet. O que você mais gosta de fazer? Jogar joguinho de palavras. Brinco de jogos, vou na internet. Ah, você entra na internet? Que site que você já brincou? É a do Pokémon Tichimão. A curiosidade pelo mundo virtual despertou também o interesse de várias empresas para a construção de portais e sites infantis. Ainda este mês, será inaugurado o portal da Rainha dos Baixinhos, que irá atender o público infanto-juvenil. O portal é assim, o portal tem dentro dele 12 sites e ele basicamente é um portal voltado para o público infanto-juvenil e feminino. E é um portal basicamente de entretenimento, assim, quer dizer, ele tem alguma coisa de serviço dentro dele, mas basicamente ele é um portal de entretenimento. Vencedor por dois anos consecutivos do IBESTE, maior prêmio da internet brasileira como melhor site infantil, a turma da Mônica é um dos preferidos da garotada. São cerca de 550 mil páginas acessadas por dia e um investimento no último ano de 3 milhões e 200 mil reais. A gente tem duas votações. A votação popular é o gosto popular. É exatamente no caso da categoria infantil o que as crianças gostam, o que eles mais se identificam, exatamente a identificação da criança com a marca. Então ela vai, entra, vota, participa, dá a sua opinião. O site mais votado é quem ganha o IBESTE. E na questão do júri oficial, a gente tem três critérios técnicos, que é navegabilidade, design e conteúdo. E isso define o melhor site. Beto Carreiro World, Combo Rangers e o site de brinquedos Estrela também estão entre os mais acessados. Já nessa escola, na zona sul do Rio de Janeiro, o espaço mais disputado é a sala de multimeios, onde brincadeiras, livros e aulas interativas em computadores dividem as atenções das crianças que têm entre 4 e 7 anos de idade. No Brasil, dos 5 milhões de internautas, 40% são jovens. O assunto é tão importante que as escolas estão investindo em projetos específicos para a internet. Para a diretora de tecnologia do Centro Educacional da Lagoa, Laura Coutinho, a internet é mais uma ferramenta para o aluno e representa uma mudança de paradigma no ensino. Além de desenvolver softwares educacionais, a escola criou uma sala de aula do futuro. Nós estamos criando essa sala para os mais velhos, para crianças a partir de 10 anos, a 15 anos. E vai ser uma grande sala de projetos, onde os professores das diferentes matérias, em projetos interdisciplinares, vão desenvolver com seus alunos em estações de trabalho a aprendizagem. O aluno aqui vai ficar no centro do processo, ele que vai buscar a informação e dar soluções para situações, problemas que ele encontra no dia a dia. Um serviço de e-mail onde você escolhe as mensagens que quer receber. Até aí, nenhuma surpresa. A diferença é que essas mensagens podem ser recebidas em telefones celulares, sem a tecnologia WAP, na hora e da maneira que o usuário quiser. É o iMaxi Personal. Está sendo lançado pela Maxitel nos estados da Bahia e de Minas Gerais. E que pode ser acessado pelos clientes dos planos pré e pós-pago. Luz, câmera e internet. Cineastas e produtoras levam o encanto do cinema para dentro da telinha do computador, de forma mais barata e democrática. O primeiro grande sucesso do cinema digital foi de George Lucas. 95% das cenas de A Ameaça Fantasma foram feitas em computador. Foram quatro anos de filmagens que custaram 115 milhões de dólares e produziram 1950 efeitos especiais. Um recorde mundial. Mas o alto custo não é característica da produção digital. Pelo contrário, um filme realizado nesse formato pode sair até 90% mais barato do que um longa-metragem rodado em 35 milímetros. O documentário Dois Mil Nordestes, de Davi França Mendes e Vicente Amorim, é um bom exemplo. O filme, que faz parte da amostra via digital do Festival de Cinema do Rio, custou 10 mil reais para ser gravado. Foi a única maneira de fazer esse filme, não só por questões de custo, que evidentemente ficou muito mais barato a gente fazer digital do que se a gente fizesse película, mas por motivos operacionais. O tipo de assunto que a gente abordou no filme, que implicava em entrar na casa das pessoas, em estar muito perto delas, em ter intimidade com os nossos entrevistados. Se nós tivéssemos uma equipe de cinema, a gente ia intimidar as pessoas. Uma equipe, a gente tomando em vídeo digital, em mini-dv, como foi o nosso caso, éramos uma equipe de três pessoas. O cinema, como conhecemos hoje, deve durar cerca de mais 20 anos, de acordo com as previsões da Screen Digest, empresa especialista em análise de mídia. Durante a transição, a película vai conviver com o formato digital sem problemas. Até 2005, 10 mil salas digitais devem estar funcionando no mundo. Com custos bem menores, o cinema vai estar muito mais acessível. A proporção, você já sabe, um miligrama por 50 miligramas. Vocês não podem errar na proporção na hora de preparar a mistura. Se fala muito de cinema digital em termos da câmera, mas hoje já se fabricam computadores não tão caros, um pouco mais caros que os computadores que a gente usa em casa, que te permitem editar, fazer efeitos, fazer a música, fazer tudo. Em muito pouco tempo, todo o processo vai estar acessível a qualquer pessoa da classe média, por aí para cima. Esta democratização da produção cinematográfica já estimula novas ideias. Até 14 de outubro, estão abertas as inscrições para o primeiro Festival Brasileiro de Cinema na Internet. Podem concorrer trabalhos brasileiros com até 10 minutos de duração. O regulamento está no site www.brasildigital.org. Temos uma procura grande de inscrições e estamos esperando que o realizador brasileiro, que o cineasta brasileiro, que o videomaker, faça sua inscrição para colocar o seu filme na internet e ver as possibilidades que a internet traz de divulgar o audiovisual como informação. A Motorola acaba de colocar na disposição dos operadores do serviço móvel pessoal 2 bilhões de dólares para financiar a implantação de telefones das bandas CD e E. Investindo pesado rumo à licitação da terceira geração da telefonia celular em janeiro do ano que vem, a Motorola garante que não há limites para conquistar o mercado brasileiro. E enquanto no Brasil se espera pela chegada dos telefones celulares de terceira geração, na Inglaterra acaba de ser lançado o primeiro celular para deficientes auditivos. De Londres, a correspondente internacional do Telebrasil TV, Laís Pimentel, fala deste novo aparelho. Acaba de chegar às lojas da Grã-Bretanha um dispositivo telefônico que vai permitir que pessoas com problemas de audição possam usar o celular. A novidade chamada de SoundMate, algo como o amigo do som, vai impedir a interferência entre o aparelho auditivo e o telefone celular e a consequente microfonia que acontece quando se aproxima o telefone do aparelho de surdez. Apesar de o SoundMate estar sendo lançado por uma companhia de telefônica celular específica, esse dispositivo é compatível com qualquer aparelho móvel de telefone. A principal organização britânica que luta pelos direitos das pessoas com problemas auditivos, a Hearing Coulson, garante que mais de 3 milhões de pessoas que usam aparelhos de surdez no país serão beneficiadas com esse avanço tecnológico. O preço, o SoundMate, é de cerca de 240 reais. Laís Pimentel, de Londres, para o Telebrasil TV. Regulamentar o comércio eletrônico no Brasil, este é um dos desafios do governo quando se fala de internet. Um assunto que atrai a atenção tanto de internautas criativos quanto de empresários experientes. A rede continua lançando seus tentáculos sobre o planeta. Hoje, já são 350 milhões de pessoas conectadas à internet. O que representa quase 6% da população mundial, de acordo com o levantamento da União Internacional de Telecomunicações. Mas ainda falta coragem aos internautas para comprar pelo computador. Perspectiva de grandes lucros para as empresas, o comércio eletrônico ainda é visto com cautela pelas pessoas. No ano passado, as compras pela internet movimentaram 243 milhões de dólares no Brasil. Mas os compradores não chegam a 500 mil, cerca de 7% dos 6 milhões e 800 mil brasileiros plugados na rede. As fraudes online são o que mais preocupam os internautas. Como eu costumo dizer em compras em internet, eu sou muito tecnológica. Eu entro, faço pedido, bato na madeira, faço figa e torço para que meu cartão não seja identificado por algum hacker da vida. Mas até agora eu tenho dado sorte, não aconteceu nada demais não. E quem vai às compras virtuais gasta principalmente com CDs, livros e produtos de informática. O gasto médio por ano é de 310 reais por pessoa. No Rio, os sócios deste Cyber Café resolveram apostar no potencial das vendas pela internet e estão transformando o bar num ponto de comércio eletrônico. Para isso, estão investindo 20 mil reais em tecnologia. A gente vai dar toda a assessoria para a pessoa, tudo que ela precisar, qualquer informação, vai ser super prático. Nós estamos preparando uma série de programas e equipe a nível de pessoal para a gente estar atendendo através de segurança, praticidade e também confiança na hora da compra e da entrega. De olho no mercado que este ano vai movimentar 132 bilhões de dólares no planeta, o governo brasileiro já estuda uma maneira de regulamentar o comércio eletrônico no país. A tarefa será de um grupo formado por uma comissão interministerial e representantes da Anatel. Mas de acordo com os tributaristas, ninguém sabe muito bem ainda como cobrar imposto na internet. Estados e municípios brigam pelo direito de cobrar ISS ou ICMS sobre o acesso à internet. Mas até agora, a justiça não se definiu. O município e o estado de São Paulo deixam muito claro esse conflito. Na medida em que o estado de São Paulo, ao ser consultado sobre a incidência do ICMS nessas operações, disse claramente que o imposto incidente sobre o serviço de provimento de acesso seria o ICMS. A mesma consulta foi feita ao município de São Paulo. O município de São Paulo disse que o imposto incidente sobre esse mesmo provimento de acesso à internet seria o ISS. Ou seja, há uma total indefinição a respeito da tributação das atividades que são exercidas na internet. Na Europa já se discute a cobrança de impostos sobre os bits trocados entre os computadores numa transação comercial. Mas o tributarista Gustavo Brigagão descarta a criação de um imposto exclusivo para os negócios online no Brasil. Se eu compro um bem através da internet, ou se eu vou a uma loja e adquiro o mesmo bem, não pode haver uma taxação extra pelo fato de eu ter comprado aquele bem na internet. 180 milhões de dólares para implantar uma das mais avançadas redes de fibra ótica do mundo. Este é o projeto que a Lucent Technologies e a Eletronet estão preparando para o Brasil nos próximos dois anos. O objetivo da Lucent é ser a número um no mercado de rede de fibra ótica para a banda larga na internet brasileira. E o comentarista João Carlos Fonseca fala de tributação no setor de telecomunicações. Imposto. E é imposto. O nome mesmo já diz. Não é algo que se paga com prazer. Porém, o bom cidadão sabe que esse dinheiro arrecadado vai se transformar em mais saúde, mais segurança, mais educação para ele e sua família. Telecomunicação hoje é um bem tão essencial quanto energia elétrica ou combustível. Quando você paga a sua conta telefônica, em média, 40% vão para impostos. Energia elétrica, porém, paga 20% de ICMS. O automóvel nacional, 12%. E as telecomunicações, coitadinhas, 25%. Algo deve estar errado. E o setor ainda paga o Fustel, o Fistel e o Funtel, tal como previsto sem lei. E o que o cidadão, tal como eu e você, realmente queremos é uma conta mais barata no fim do mês. É isso aí. Acompanhe agora a cotação das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. Acompanhe agora a cotação das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. O sucesso do comércio eletrônico no Brasil está transformando a tradicional administração das redes empresariais. Ao mesmo tempo, a grande rede começa a se tornar uma das preocupações do governo, que já estuda formas de regulamentar os negócios pela web. Para discutir esse assunto estão presentes aqui no estúdio o diretor de operações da Cisco do Brasil, o Carlos Carnevale, o diretor da Tele Brasil, Manoel Rodrigues, e a jornalista da Computer World, Ana Paula Lobo. Vamos começar aqui com você, Carnevale. Há quanto tempo que a Cisco opera? A Cisco é uma empresa que tem pouco mais de 10 anos. Ela é uma debutante ainda. Ela nasceu com a internet? Ela nasceu dentro da Universidade de Stanford e ela mudou a maneira de fazer negócios, de se comunicar com os seus clientes, com os seus fornecedores e com os seus próprios funcionários, como os seus próprios funcionários trabalhavam e trabalham internamente, com o advento da internet. Foi a partir de 1994 que ela se redescobriu, se assim podemos colocar. Mas é uma empresa de 12 anos de existência. E como é que você situaria aí a importância da internet na vida das pessoas e qual seria o futuro da internet, na sua opinião, Carnevale? Eu não tenho dúvida nenhuma que a internet mudou a maneira com que vivemos, trabalhamos, nos divertimos e aprendemos. Nós vimos a internet passar por uma fase onde era o computador, depois nós ligamos o telefone, depois nós estamos vendo livros ligados a ela, nós estamos vendo computadores pessoais, os palms, os celulares, os WAPs, e não tenho dúvida nenhuma que o futuro dela, a tomada do futuro é a tomada IP. Nós já estamos muito próximos de ver a geladeira, o micro-onda, a nossa casa inteligente, toda interconectada e controlada via web. Esse é o futuro. E o comércio entre as empresas, Manuel? Essa é uma questão muito interessante, porque as empresas, elas se relacionavam até muito próximo, uma forma tradicional, trocando papel e trocando as informações dentro do seu modelo de negócio e trocando dinheiro para conseguirem realizar o comércio. Então, dentro de uma cadeia produtiva, esse comércio acabava tendo um overhead muito grande, uma quantidade grande de tarefas administrativas, que não só complicavam essas relações, como custavam muito caro. Nós estamos passando por um processo que tem dois elementos muito importantes. O primeiro é que hoje a própria estratégia das empresas, ela não pode ocorrer mais de forma independente, sem você pensar como a tecnologia afeta essa estratégia. E do outro lado também é verdade, você não pode mais aplicar a tecnologia sem entender exatamente como é que essa tecnologia vai fazer o suporte dos negócios das empresas. Eu concordo com o Manuel Alberto, que é o comércio eletrônico, que a internet está modificando a maneira de ser das próprias empresas. O que está acontecendo hoje, principalmente em determinados setores, você consegue ver empresas, até então tradicionalmente concorrentes, se juntando em um único portal, em um único, que o nome específico é Marketplace. Aqui no Brasil a gente está vendo isso, por exemplo, a Vale do Rio Doce, está se juntando com a Alcã, está sentando à mesa com a Votorantim. E são grandes empresas concorrentes nessa área de mineração que estão se unindo para montar um portal. Para quê? Para que é esse portal? Essas empresas têm excedentes de produção. Produção real, produção das suas fábricas, das suas indústrias. E elas sabem que para vender isso, nesse processo globalizado, elas precisam ter um mecanismo facilitador rápido e que otimize custos. Qual será o futuro da internet? Quais os outros papéis que ela pode assumir na vida da gente, de negócio, de tudo? Pegando o gancho da Ana Paula, nós podemos ver claramente a aplicação no que ela se refere a B2B, Business to Business, ou seja, empresas se relacionando. Empresas que nós imaginávamos que até então jamais poderiam sentar-se à mesma mesa para fazer negócios juntos, hoje se beneficiam de poder receber produto de qualquer lugar do mundo, porque a economia é globalizada, ok? Com diferencial de custo. Então, isso torna, isso vai acabar refletindo, de certa forma, no usuário final, que vai acabar recebendo o benefício dessa cadeia. Quando nós falamos de outras oportunidades, imagine, por exemplo, ensino à distância, principalmente num país com dimensões continentais como o nosso, o que é que a internet não vai poder fazer para os governos, pela educação, pela saúde, levando informação até onde nós não conseguimos e nem teríamos tempo físico, por exemplo, para montar, equipar 6 mil, 8 mil, 10 mil escolas, ok? Nos mais distantes lincões do nosso país, ok? Para poder atender essa população. O cidadão comum, por exemplo, hoje, existe um outro portal, como comentava a Ana, para compra de veículos. Então, aqui no Brasil, eu estava vendo a semana passada, o carro popular já pode, hoje, ser adquirido, com vantagens, porque você compra eletronicamente, você elimina o intermediário, de certa forma, o intermediário comercializador, ele continua prestando serviço. E elimina também a tributação, principalmente. Agora, nesse aspecto da tributação, é o que eu gostaria de entrar. Para quem é que se paga os impostos quando se compra na internet? Pois é, é um aspecto complicado, porque hoje, no comércio tradicional, você vai numa loja, e a loja é um lugar físico, então você paga os impostos daquela cidade, daquele estado, e não existe nenhuma dúvida com relação a isso. Quando você entra no mundo digital, no mundo lógico, existem algumas questões fundamentais, para que serve o imposto? O que o imposto está... qual o seu papel? Ele está lá para subsidiar a construção de infraestrutura, de estradas, do quê? Você tem até questões importantes. Não existe legislação ainda sobre isso, sobre o negócio da internet? sedimentada, como até a própria conceituação de... Exatamente, é que entra a globalização, a chamada globalização. Exatamente. E se você perguntar quais são os principais insumos do comércio eletrônico, é um insumo intelectual, não tanto da infraestrutura das estradas, e confirma a grande preocupação hoje de que é importante cada sociedade preparar os seus elementos, com o ensino à distância, mas usar a própria rede, a interconexão das pessoas, para se preparar para a nova economia. Agora, às vezes, eu fico pensando, será que as pessoas não se enganam um pouco com tanto comércio na internet? Não ferem um pouco aquele princípio de liberdade, de tudo de graça que a internet tem? Eu gostaria de ver sobre esse enfoque, o enfoque da utilização da internet como mais uma ferramenta. A grande polêmica atual é o Napster, por exemplo, sobre as músicas, sobre os direitos autonais. É um exemplo fantástico. Só no último ano, uma empresa fabricante de receptores acaba de chegar à casa de um milhão de receptores. É um aparelho que vale de 500 a 750 reais. Então, se recolhe mais direito autoral, se legaliza a operação. E nós estamos falando de intangíveis, nós já estamos falando de bens não tangíveis. Mas eu queria retomar dizendo que é uma poderosa ferramenta. É na medida que nós damos mais liberdade para o comprador, nós damos mais escolha para o comprador. Ele pode ter acesso 24 horas por dia. Na tranquilidade da casa dele, ele pode comparar valores do mesmo produto que existe no mercado. Ele compara aspectos técnicos daquele produto e toma a melhor decisão e mais econômica para ele, consumidor. Então, eu procuro ver desse lado como sendo realmente democrática e liberalizante e fazendo atender todos os rincões do nosso país. Muito bem. Tivemos aqui em nossos estúdios o Carlos Carnevale, diretor de operações da Cisco do Brasil. O diretor da Prolan, especializada em redes corporativas e também da Tele Brasil, Manoel Rodrigues. E a jornalista Ana Paula Lobo, da revista Computer World. Muito obrigado pela presença de vocês. E o Tele Brasil fica por aqui. Até a semana que vem. E o Tele Brasil fica por aqui. 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 Obrigado.